Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um react aqui do nosso canal, vamos ver o que o Paulo Figueiredo, entre outros jornalistas, tem a falar sobre mais arbitrariedades do ministro poderoso chefão, o Barbudinho fazendo cagaço, fazendo politicagem em cima de coisas que não deviam, né? Até infelizmente esse é o cara do amor aí, né? Fazendo político, pedindo pra abrir, pra tirar foto, o cara é uma piada, né gente? Esse Barbudinho é uma piada politicamente, ele ainda acha que a gente tá nos anos 1970, né? Hoje a internet mostra tudo em tempo real, sempre vai ter alguém por trás filmando o que não era pra ser filmado, mostrando o que não era pra ser mostrado, né? Eles precisam acordar pra isso. Quero deixar os créditos ao TV Flórida e vamos ao vídeo. Bom, mas eles que tinham me mutado aqui. Eu, como a Adri disse, eu sou um defensor de que se siga a lei, né? Todo cristão é um defensor que se siga a lei. A Bíblia é muito clara nesse sentido. Todos nós respeitamos a lei, exceto quando a lei dos homens viola a lei de Deus descrita na Bíblia. Então, por exemplo, no caso que a gente tava falando, se eu fosse um médico, não importa o que a lei diga a respeito das permissibilidades do aborto, eu não faria um aborto de forma alguma, em hipótese nenhuma, porque eu entendo que a lei dos homens viola a lei de Deus e eu tô primeiro subordinado à lei de Deus e depois subordinado à lei dos homens. No caso, onde a gente tá falando agora do Alexandre e dos presos do 8 de janeiro, o que nós estamos vivendo, e nós estamos denunciando isso o tempo inteiro, e o caso do Felipe Martins ilustra isso, é que nós estamos vivendo o chamado estado de exceção, onde não é mais, não existe mais um governo constituído pelos homens através dos homens, não existe isso. Existe um grupelho político que se apoderou do poder e tá violando os seus direitos naturais. O que são os seus direitos naturais? Seus direitos naturais são aqueles que são dados a você pelo seu criador e não pelo estado. O estado pode te dar alguns direitos? Pode, mas todos os direitos que ele pode te dar, ele pode tirar. Agora, os direitos naturais, esse, nem você mesmo tem o poder de abrir mão, né? A Declaração da Independência dos Estados Unidos fala que os direitos são inalienáveis, ou seja, nem você mesmo pode alienar esses direitos. E entre eles a vida, a liberdade e a busca da felicidade. E eu acho que estes direitos inalienáveis, o direito da liberdade, mais especificamente, está sendo restringido de forma errônea pelo estado. Então, ninguém é obrigado a se sujeitar a esse tipo de ilegalidade. Ninguém é obrigado a se sujeitar ao estado de exceção. Da mesma forma que o Sakamoto, eu tenho certeza, que não teria voltado para o Brasil em 1968 para passar pelo devido processo legal durante o regime militar, durante aquele período mais restrito dos anos de chumbo lá do regime militar. Eu tenho certeza que ele não teria voltado. Nenhum judeu teria voltado para enfrentar o processo legal na Alemanha nazista. Ninguém, nenhum dissidente do Partido Comunista teria voltado para Cuba ou para a União Soviética, ou agora mesmo para a China. Nenhum dissidente do Xi Jinping fala não, não, eu vou voltar para a China para enfrentar o processo legal. Porque não há processo legal, por definição. Há um estado de exceção com, assim, lampejos de legalidade. Esse processo é todo absurdo. Pessoas sem foro privilegiado. Um processo... Eu tenho um podcast inteiro com o pessoal da Asfab onde os relatos de violação do devido processo legal são absurdos. E até mesmo uma condenação ridícula pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, sabendo que ninguém ali queria abolir o Estado Democrático de Direito. Coisa nenhuma. Você tem um grupo de inocentes que estavam ali na região e um grupo de vândalos que deveriam ser condenados pela depredação de patrimônio público. Agora, abolição do Estado de Direito não existe. O único ponto que vale chamar a atenção, porque eu acho... Tem algumas coisas para chamar a atenção, mas para eu concluir o meu comentário, o ponto que eu acho que dá para eu acrescentar aqui é que eu acho que houve uma interpretação equivocada dessa questão da inclusão das pessoas na lista da Interpol. Porque essa inclusão, o que a procuradoria pediu, ela já era esperada. Este é o processo. Este, sim, é o processo normal. Corriqueiramente falo isso como alguém que já esteve na lista da Interpol durante nove meses. Você tem só três critérios para que você seja incluído na lista da Interpol. Um, que tenha um mandado de captura aberto. Dois, que haja transnacionalidade, que a pessoa esteja provavelmente, presumidamente, fora do território nacional. E terceiro, que o crime não seja de pequeno potencial ofensivo. Então, você não coloca pessoas na lista da Interpol por furto, roubo, etc. Então, esses são os três critérios do acordo de cooperação que o Brasil tem com a Interpol. Logo, qualquer pessoa que está presa e presumidamente fora do Brasil por algum crime que não seja de pequeno potencial ofensivo é automaticamente, quase. Basta o juiz requerer, e é dever do Ministério Público requerer, que a pessoa esteja fora. Eu não estou dizendo que é o correto. Eu só estou dizendo que esta, sim, é a única, aliás, talvez seja a única coisa em todo esse processo que siga a normalidade do direito. Agora, a gente pode, se vocês quiserem, eu acho que está bem imposto aqui, falar sobre a questão do Tarcísio e esse acordão que está sendo feito nos bastidores, que eu até denunciei semana passada no Paulo Figueiredo Show. Eu acho esse tema mais divertido. Eu adoro, eu adoro esse negócio do bastidor, porque é interessante o que o Paulo falou, né? Dentro de procedimentos ordinários, você fala, tá, ok, né? O cara pedia a inclusão na Interpol. O problema é que o que precede os procedimentos ordinários são procedimentos extraordinários e que estão fora do Estado de Direito. Até a questão dos investigados aqui, você fala, pô, os caras romperam a tornozeleira eletrônica. Mas, de novo, né? Dona Jupira pega 17 anos, tem 57 anos de idade. Exato. Eu quero que ela se livre do abuso, eu quero que ela consiga prosperar na fuga contra o abusador. Porque, pô, pelo amor de Deus, é que nem a do Nira. Que venha aos Estados Unidos e eu vou ajudá-la pessoalmente no processo de asilo, se ela precisar de ajuda. Porque os Estados Unidos vão conceder asilo. Uma das coisas mais importantes, um dos resultados mais importantes da audiência que a gente teve no Congresso foi poder substanciar os pedidos de asilo, que agora estão endossados pelo Congresso dos Estados Unidos na América. Então, e antes não tinha. Antes era só, ah, disse, talvez, etc, etc. E agora nós temos documentos e registros públicos dessa ditadura. Então, eu falo para todos os presos políticos que eles preservem as suas liberdades e que se vierem aos Estados Unidos, eu vou ter enorme prazer em ajudá-los a conseguir o processo de asilo deles. Tem um cara que é conhecido aqui nos Estados Unidos, foi chefe de gabinete do Barack Obama. Ele falou uma frase que ficou famosa na política americana, que o seu nome dele é Ren Emanuel. Falou assim, Let no crisis go to waste. Que tradução para português é Nunca desperdice uma crise. Então, todas as crises políticas, elas são instrumentalizadas. Todas as crises são instrumentalizadas na política. Segundo essa tese, obviamente, o cara tinha que ser chefe de gabinete do Obama. E o que está acontecendo é justamente isso. É uma tragédia horrorosa, uma situação de catástrofe humanitária que está sendo instrumentalizada para duas coisas, que são os objetivos do PT. O primeiro é o objetivo político, de propaganda que você citou. O segundo, que eu não tenho a menor dúvida que vai acontecer, é o de corrupção. Esse dinheiro aí, isso aí que você está vendo, esses 7 bilhões que vão chegar... Meu amigo, desses 50, eu calculo que uns 20 o PT vai roubar. O resto, eu não sei, mas uns 20 o PT vai roubar. E eu faço esse cálculo com base nos percentuais ditos, por exemplo, pela delação lá, que acabou no final das contas não sendo homologada, por causa da zona que é o processo penal no Brasil, mas do Antônio Palocci. Se você pegar ali os percentuais que o PT recebia nos contratos, você vai chegar aí nesse número de 20 bilhões. Então, nunca desperdice uma crise. Agora, eu achei muito interessante ver o Adriles falando, porque parece que essa pauta foi colocada para justificar a minha posição na nossa primeira pauta. Porque eu achei muito interessante ver o Adriles falando que não tem consenso científico, que é um absurdo, etc, etc. Aí, enquanto ele estava falando, eu peguei alguns órgãos técnicos que acham que existe mudança climática. O painel intragovernamental de mudanças climáticas da ONU, a NASA, o NOAA, que é o National Oceanic and Atmosphere Administration dos Estados Unidos, a Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos, a União de Geofísica Americana e a Sociedade Meteorológica dos Estados Unidos. Fora os órgãos internacionais, eu posso ficar aqui falando da Europa, etc, etc, o dia inteiro. Não há nenhum assunto na academia, entre os órgãos técnicos, esse que vocês querem que legislem, maior do que a mudança climática. Mudança climática é a tara da... Perdão, hoje há duas taras. Uma é aquele procedimento médico que preveniria contra uma certa doença que eu não quero falar para não desmonetizar o vídeo aqui. O outro é mudança climática. E você falar assim, Paulo, você acredita nisso? Eu acho um enorme charlatanismo. Só que esta é a comprovação de que nós não podemos nunca, nunca ficar na mão de uma suposta elite que é a ciência para determinar o que pode ou não ser feito. Sabe por quê? Porque senão amanhã vai pegar um órgão desse, de meio ambiente, e o cacete, e vai criar uma puta norma contra o agro, contra não sei o quê, contra não sei o que lá, com base na tese que vocês defenderam há 30 minutos atrás, que é de que um grupelho de burocratas, cientistas, técnicos, uma coisa bem positivista, podem determinar o que é melhor para a sociedade, que são muito melhores do que, como falou o menino aqui no superchat, um bando de juristas ou um bando de deputados. São muito mais preparados. Esta é a tese do positivismo para a substituição da república. E esse é o problema que o mundo está vivendo hoje em dia. Então, muitas vezes, eu defendo coisas aqui que podem parecer contraintuitivas para as pessoas, mas cuidado com o que está na frente. Lembrem-se que eu venho do futuro. Eu venho de um futuro onde todos esses órgãos técnicos estão completamente aparelhados pela esquerda. E, aliás, se você for ler lá o livro do Clemson Carlson, das metas do comunismo, do Naked Communism, o nome do livro, O Comunista Exposto, você vai ver que uma das metas dos comunistas na década de 50 era aparelhar as associações técnicas. E, hoje, a gente vive a ditadura dessas associações técnicas e, no momento onde nós transferimos o poder dos nossos representantes para as associações técnicas, a gente cai nisso aí. Esses caras vão utilizar esta crise para utilizar a ciência para enfiar no nosso toba uma série de regulações novas. sem passar pelo devido processo da República onde os nossos representantes podem nos defender. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Suspeitava disso aí também, né? Suspeitei desse dinheiro aí não chegar, do negócio não dar certo. é complicado, né, gente? É complicado, é triste. É triste saber que essa grana pode não chegar nessas pessoas que estão ali precisando e precisando muito, né? Muito mesmo. Tomara são 20 bilhões, né, cara? Será, bicho? 20 bilhões vai... Caramba! É, desses caras aí eu não consigo duvidar de mais nada, né? Caráter já mostrou que não tem. É... Eles estão ali fazendo foto às banjas gravando videozinho sorrindo, fazendo foto e autopromovendo, né? Se autopromovendo com foto, vídeo de cachorrinho engraçado é que ir lá pra salvar o cachorrinho ou ir lá pra salvar alguém pra se molhar pra entrar na água pra fazer alguma coisa eles não vão, né? Mas ficam aí se autopromovendo nas entrelinhas, né? Por trás das câmeras aí é fácil aí é simples aí é bom, né? Aí fica lindo. é o que o povo escolheu e ainda é o que segundo as pesquisas, né? Não sei se dá pra acreditar nessas pesquisas é o que o povo ainda continua escolhendo por mais que caiu muito a popularidade mas as pessoas ainda continuam acreditando que o barbudinho vai salvar elas essa parte é dolorosa de se ver as pessoas estão sendo muito manipuladas pela rede global, né? Infelizmente a gente também já foi um dia, né? E aí torcer pra que essas pessoas se libertem situação da memória de Biden se agrava e ele diz que teve dificuldades na manemia sem fazer parte do governo Saiba quem era presidente do Irã que perdeu a vida em acidente de helicóptero Os três tiros no pé dados por Lula em um único dia No outro vídeo a gente lê isso aqui Governo Lula aproveita a situação do RS para colocar em evidência ex-prefeito gaúcho junto de Paulo Pimenta Lula ignora apelo para aplicar no RS lei implantada por Bolsonaro que salvou 11 milhões de empregos na pandemia é ele vai ignorar o máximo porque acabou o papel, né? O papel tá acabando e junto com o papel acabando a hora dele também vai acabar o papel e o papel que 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 o papel é